Oi gente, eu sou a Camila Dias, eu faço gastronomia no IFESC, vim para Florianópolis faz 5 anos, vim para cursar o curso de ensino superior de gastronomia, trabalho na fermentaria, uma padaria de fermentação natural, vegana, e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um muffin super fácil de jabuticaba com burana, na linha que a gente trabalha aqui na padaria. E aqui na fermentaria, dentro da confeitaria vegana, nós já desenvolvemos cookies, o brownie, as madeleines de laranja, e hoje eu vou trazer para vocês o muffin, que é o nosso próximo item. Eu separei primeiro os líquidos, então vai o leite de castanha de caju, que a gente prepara aqui na padaria mesmo, e a gente vai usar como substituto do ovo, o ovo de linhaça. E para esse ovo de linhaça, a gente faz uma farinha de linhaça e hidrata. Esse ovo de linhaça, ele vai ter a função de homogenizar e de emulsificar o bolo, de fazer com que a mistura do bolo, ela fique, tenha mais liga, né? Então a gente mistura primeiro o ovo no líquido, que é o leite. Depois o outro líquido é o óleo, que é a gordura. A gente mistura primeiro esses três itens, até com que fique bem homogêneo. E depois a gente mistura os secos. Os secos é a farinha, o açúcar, o fermento, e o sal. Aí primeiro a gente mistura o açúcar. Depois a farinha. E o muffin está dentro da categoria de bolos rápidos, então é basicamente uma massa que ela é dividida em dois bolsos, os líquidos e os secos. E agora a gente vai misturar o fermento. Essa massa não precisa bater, a gente não quer desenvolver o glúten. Então assim que homogenizar todos os ingredientes, a gente já para de bater. E o sal num cantinho. Aqui a nossa massa já está pronta, e nós vamos colocar nas forminhas. Nesse muffin eu estou usando a jabuticaba, que é uma fruta sazonal. Então eu fiz a jabuticaba numa calda simples, de açúcar. mas vocês podem substituir por qualquer outra fruta que vocês acharem. Pode ser mirtilo, framboesa. Se vocês acharem, quiserem usar essas frutas, pode ser incorporado direto na massa. Mas essa jabuticaba a gente preferiu colocar no fim, por cima da massa. Agora eu vou porcionar a massa nas forminhas. Agora nós já distribuímos a massa. Vamos colocar a jabuticaba. E nós finalizamos o muffin com crumble de hamburana, que é uma especiaria de cheiro brasileira, do Cerrado. Como é uma preparação vegana, a gente fez uma proporção de farinha, açúcar, óleo e hamburana. Então a gente agora coloca uma quantidade generosa por cima do muffin. Esse é o muffin pronto. Nós vamos levar no forno a 180 graus, de 15 a 20 minutos, dependendo do forno, sempre pré-aquecido. E nossos muffins já estão prontos. Espero que vocês façam. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.